O professor, jornalista e psicanalista João Gomes Mariante lançou na noite desta quarta-feira na Livraria Cultura do Bourbon Country, em Porto Alegre, o seu mais novo livro, Getúlio Vargas, o lado oculto do presidente. O autor, que era amigo do ex-presidente, faz uma análise psicanalítica apurada de um dos maiores líderes políticos que o Brasil já produziu. Com 98 anos, o psicanalista João Gomes Mariante reúne memórias da época em que conviveu com Getúlio Vargas. Ele lembra, por exemplo, da última conversa que teve com o ex-presidente, que era seu amigo. Os sinais de que cometeria suicídio já estavam lá. Essa e outras lembranças estão no livro Getúlio Vargas, o lado oculto do presidente, no qual o autor tenta fazer uma análise psicanalítica desta figura, tão marcante para a história do país. Como psicanalista, eu posso dizer o seguinte, que é o lado do inconsciente dele. Para ler o inconsciente, é preciso ser um escafandrista e as profundezas. E isso eu não consegui porque ele não foi meu paciente. O livro traz um relato que outros livros nenhum trouxeram. Outros livros compõem uma compilação de jornais e notícias e trazem a vida do Getúlio daquele jeito que todo mundo conhece, que todo mundo já viu. Esse livro do Mariante, ele desseca o Getúlio, ele fatia o Getúlio em todas as suas doenças psicológicas. Inclusive, traz o negócio de uma paixão. O Getúlio teve uma paixão na maioridade que serve para todo homem de meia idade. Uma paixão alucinante que depois levou ele a uma depressão maior. Então, ele desseca, ele fatia o Getúlio e mostra por que o Getúlio chegou a essas circunstâncias. O livro traz relatos pouco conhecidos sobre a trajetória de Getúlio Vargas, seus posicionamentos políticos e influências, traços da sua personalidade e a depressão. O objetivo é ajudar a compreender as circunstâncias que levaram ao suicídio do ex-presidente em agosto de 1954. Acho que é isso que as pessoas sempre se perguntam. O que faz uma pessoa ter a atitude mais drástica que poderia ter, que é tirar a própria vida. Então, é esse encantamento, tanto na história como no próprio ato do suicídio, que chamam muito a atenção. Lançado após os ases de 30 e 3 no divã, este é o terceiro livro do autor sobre Getúlio Vargas com o viés da psicanálise.